A Pai do Senhor, meus queridos irmãos, quem vos saúda na santa e poderosa paz do Senhor é a irmã Adriane. Aqui estamos mais uma vez para poder compartilhar com os irmãos acerca de uma experiência tremenda a qual o pastor, presidente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, teve com o Nosso Senhor. E antes de estar passando para este homem de Deus, estar passando esse despertamento para a Santa Igreja do Senhor, eu quero ler com os irmãos, no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura, colem-se uvas dos espinheiros, ou fico dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, com base nesta leitura bíblica, a qual nós acabamos de ler, eu estarei passando para o pastor, a qual estará, aleluia, Jesus, sendo usado pelo Senhor, para nos ensinar acerca desta palavra, pelo arrebatamento de espírito a qual o Senhor lhe concedeu. A paz do Senhor, irmãos. Quem vai estar se cumprimentando a vocês, sou eu mesmo, pastor Eduardo Santos. Mais uma vez, quero falar para os meus irmãos de mais um arrebatamento de espírito que o Senhor me deu. Esse foi mais ou menos em 2012, quando a gente ainda começava os primeiros cultos aqui, em Aparecida de Goiânia, no Pontal Sul. Eu me recordo que a gente estava fazendo culto em uma área. E, de manhã, sempre a gente estava mexendo na igreja. Estava trabalhando no alicerce da igreja. E um dia eu estava pensando, Senhor, mas eu queria ver o Senhor. Muitos fundam ministérios e o Senhor não mandou. Eu sei que o Senhor me mandou abrir. Eu já ouvi a Sua voz, já tive revelação. Eu nunca vi o Senhor Jesus assim ver como eu vejo um ser humano. Como eu posso ver e conversar, Senhor. Queria que o Senhor me desse essa graça. Irmãos, fiquei alguns meses ali orando, nesse sentido, jejuando nesse sentido. Um dia, depois de a gente ter trabalhado na igreja, a gente conquertava a igreja, estava muito cansado, orei um pouco e me deitei. Quando eu estava deitado ali, veio um ser de branco. Ele enfiou a sua mão por dentro da minha carne e retirou meu espírito. E eu fiquei olhando o meu corpo, vendo a minha esposa e minha pequena filha. Eu me recordo que eu fiquei vendo uma glória por cima do nosso corpo. E o homem de branco disse, vamos. E andamos. Demos um pequeno passo, estava na minha sala. De repente, eu olhei para cima. Pensava eu que ele me levaria para o alto para me ver Jesus. Ele olhou para baixo. Então eu vi um grande buraco negro se abrir debaixo de nossos pés. E nós descemos para baixo. Quando nós chegamos no lugar, havia um portão muito grande. E esse estava escrito como se fosse uma letra negra, suja de sangue. Um nome. O senhor não conseguia entender aquele nome. E o ser, então, colocou o seu dedo naquele portão. Saiu um fogo de uma forma azulada. E o portão se abriu em duas partes. Quando ele abriu, meus irmãos, em nome de Jesus, acredite que eu estou falando, eu vi vários demônios no inferno. Ele entrou para dentro e eu entrei também. Vi demônios de toda forma, de um lado ou de outro. Ele caminhou, nós adentramos adentro do inferno. De longe avistei um homem. Uma espécie de um homem. Com orelhas pontudas, cabelo moicano, costeleta. Sabe aquelas costeletas grandes? E eu vi aquelas costeletas. E eu vi aquelas grandes costeletas. E também ele estava de camisa cavada, de bermudão e chinelo. Orelhas pontudas, um ser muito repilante. Ele era de estatura baixa. Sentado numa mesa de pedra, com canetas, feito de penas. E do seu lado, eu vi demônios vestidos de gravata, de terno preto, camisa branca, sapato preto. E quando eu olhei aqueles seres grandes do lado dele, eu imaginei, ah, esse aí é o espírito do falso profeta. Mas não me disseram nada. O ser andou, parou em frente à mesa, e aquele ser disse, Oi, pastor Eduardo, sei bem quem é o senhor. Estendeu a mão, vou pegar na minha mão, mas eu não quis pegar. Eu disse, vamos direto ao assunto. Você foi levado aqui, porque nós queremos fazer um pacto, aqui no inferno, com você. O pacto é simples. Nós vamos tirar o teu sangue, do teu corpo, você vai assinar teu nome, nesse caderno. Olha quantos pastores, já trabalha conosco. e abriu o livro, aquele espécie de um caderno grande, um livro grande, e eu li o nome dos pastores que estavam lá. Irmãos, eu não vou divulgar o nome dos pastores que estão lá, mas eles sabem que estão lá. Esses pastores maçons, esses pastores que não mandam mais na doutrina, esses pastores que não obedecem a Deus, e tem supostos sinais, fizeram o pacto com Satanás. Olha, Deus me mostrou teu nome lá, seu pastor rebelde. E calamastê calabás, que ganha nas pessoas aí, pois Jesus mostrou teu nome lá no inferno. Bom, como eu disse a vocês, eu não vou dizer o nome desses pastores rebeldes, para evitar problemas futuros, mas eles sabem que estão lá. E eu casei o nome de um pastor. Esse pastor, é um pastor que eu gosto muito. É um pastor que pregou mesmo a verdade e viveu, e realmente Deus usou ele. E eu procurei e não vi o nome desse pastor. Ah, esse pastor é de Deus. Na época, em 2012, esse pastor ainda estava no meio de nós. Hoje não está mais. Ele estava lá, na terra, fazendo a obra de Deus. Mas seu nome não está no livro de Satanás, porque ele andou e morreu na santa doutrina do céu. Bom, eu olhei e o demônio disse, e aí, vamos fazer negócio? Eu também opero como o teu Deus opera. Eu faço sinais também como o teu Deus faz. Não exatamente como o teu Deus, mas eu também opero sinais e prodígio. Se você pregar uma doutrina mais ou menos. Libera o divórcio, pastor. Libera o adultério na igreja. Deixa as irmãs cortarem o cabelo. Se você for fazer uma doutrina mais ou menos, ou nada de doutrina, eu opero. Agora, essa doutrina que você prega e velha, essa doutrina do grande Deus, quem vive ela não tem o poder contra eles. Eu disse, não, eu não vou fazer negócio com você. Ele ficou nervoso, se bateu com a mesa com grande força. Pôs-se de pé e disse, se você não aceitar o pacto comigo com os outros pastores, eu vou perseguir você e tua igreja. Aonde você foi, eu vou atrás perseguindo. O homem de branco foi saindo e eu acompanhei. Ele tomou minhas mãos e subiu para o alto. E eu vi aquele demônio me amaldiçoar de todo quanto é nome, dizendo, eu vou acabar com o teu casamento, eu vou usar os teus filhos, eu vou usar tudo o que for preciso, mas eu vou parar essa obra, dessa igreja na terra. Rica la mastê, calabás. Meus irmãos, eu fui subindo, até que eu não ouvi mais a voz daquele homem, daquele demônio. E eu vi no alto uma pequena porta, bem estreitinha. E o anjo passou por ela e eu junto. Quando nós passamos por aquela porta, ele parou em cima de uma gama verde. E eu parei também. Vi um jardim com várias plantas e milhares e milhares de pessoas. Rica la mastê, calabás. Muitas pessoas nesse jardim, muitos alegres, sorrindo, pessoas muito contentes que estavam nesse lugar. Mas o anjo continuou andando e eu atrás. E eu me lembro que ele parou em frente de uma espécie de uma casa. Essa casa muito grande, como se fosse uma grande mansão. A frente dela era pintada de verde. Mais ou menos, eu baseei a cor no que eu pinto as nossas igrejas por fora. E ele levou a mão na maçaneta que era cor dourada. Ele abriu uma porta. Entrou e disse, entra. Eu entrei e ele fechou a porta. Ele disse, aqui eu vou te mostrar sete mistérios. Eu vou abrir sete portas aqui dentro desse lugar. E você vai ver coisas que você não pode falar. E outras você vai falar no tempo que o Senhor Deus te autorizar. E ele abriu a primeira porta. E viu uma desviada. E disse, tu vai atrás dessa aí. E fechou. E ele falou, olha, essas pessoas vão ser usadas por Deus para que a igreja cresça. Bom, foram sete portas. Nessas portas tinha o tempo de Deus, milagres, sinais e prodígios. Que, aliás, meus irmãos, se vocês observarem o site da igreja pentecostal do Filho de Deus, eu tenho relatos de milagres lá. Sinal que se cumpre o que Deus falou para mim. De repente, irmãos, ele abriu sete portas e fechou. E como eu disse, alguns mistérios eu não posso falar. E ele caminhou e foi levando a mão na maçaneta da porta, a mesma que nós tínhamos entrado. E eu disse, ei, ele voltou e olhou para mim. Eu disse, pelo anjo, por que foi que eu orei? E ele, meus irmãos, disse, você orou não para ver essas coisas, só pediu uma coisa, eu quero ver Jesus. E eu disse, pois então, aonde está Jesus? Ele gritou, aí nesta casa há várias pessoas, pergunta para o pessoal dessa casa, aonde está Jesus? E eu gritei alto, ei, eles me olharam, havia muitas pessoas lá dentro. Eu disse, cadê Jesus Cristo? eles desapontaram o dedo por uma direção só. Irmãos, amados, que emoção senti naquela hora, pois de longe eu avistei uma luz resplandeçante, uma luz que brilhava muito mais forte do que o sol. E essa luz foi se aproximando de mim. E quando ela se aproximava, eu via essa luz criar pernas e braços e cabeça e uma veste branca e então se transformou num homem. Esse Jesus que eu vi, ele não é cabeludo, ele não é barbudo como o Jesus dos idólatras. Nós é um Jesus de barba feita, de rosto limpo e de cabelo raspado. Era um ser alto, magro e uma glória resplandecia em teu rosto. O rosto de Jesus brilhava e teus pés brilhava também. Ele se aproximou e levantou a mão para levar a mão no meu ombro e eu reparei bem a sua mão aberta e eu vi ela ferida, ela furada. Colocou a mão no meu ombro e disse, eu servo, eu te saúdo com a minha paz. Aqui na terra nós falamos a paz do Senhor. Mas ele disse, eu te saúdo com a minha paz porque ele era a própria paz. E ele retirou a mão do meu ombro e disse, eu já não te mandei fundar a minha igreja e disse, lá na terra existe ainda uma grande igreja de doutrina mas que não vai ter mais doutrina naquela igreja porque meu servo está passando luta e é tempo de eu recolher. Disse dessa forma. Eu tentei entender algumas coisas e algumas coisas até entendi. Ele disse, eis que te mando não temo homem e nem a ninguém. Temo apenas a mim. Eu quero que você funda uma igreja onde vai ser uma igreja poderosa na terra. Já te reveleu o nome Igreja Pentecostal do Filho de Deus. O Senhor já tinha me revelado o nome em cima do monte numa outra época. E eu me recordo que ele disse, no meu tempo sinais e prodígios vão acontecer. Conta que você me viu e que eu mandei você fundar esta igreja. se eles não acreditar então deixa. Mas aqueles que acreditarem eu vou ser com eles também. E me disse, olha, o homem, meus pastores se corromperam, eles já não mais pregam a santa doutrina, eles andam segundo a sua própria vontade. Então eu te dou essa ordem, crê em mim, olha pra mim meu servo e eu vou ser contigo. E de repente quando ele ainda falava ele se calou um pouco ele tocou no meu corpo aliás no meu espírito e meu espírito descia lentamente pro meu corpo. E quando meu espírito desceu até no meu corpo eu abri os olhos no meu quarto eu não via telhado. De lá de baixo eu olhava e via Jesus arrodeado de pessoas de branco e ele jogou uma vara muito grande essa vara descia ela pegou na minha mão batia no chão e ia pegar na minha mão e subia até o céu e disse o Senhor meu servo Eduardo aquele que você abençoar sereis abençoado aquele que você amaldiçoar sereis portanto amaldiçoado e o céu se fechou meu corpo foi voltando ao normal lentamente meus irmãos esse testemunho é verídico é verdadeiro sabemos que todo aquele que mente é filho do diabo então meus irmãos façam prova com Deus por esse maravilhoso testemunho mais um a qual Deus me enriqueceu com a sua grande presença quero dizer meus irmãos pastores que vão ouvir esse testemunho você se lembra das antigas igrejas no Brasil a igreja que não permitia o divórcio não permitia televisão você lembra da antiga igreja que as irmãs não pintavam seus lábios de batom nem furavam as suas orelhas e nem se contaminavam com nenhum tipo de pecado do mundo essa igreja ainda existe irmão a igreja de Cristo era assim você meu irmão minha irmã que deixou de pregar a doutrina e de viver a doutrina você já tem que voltar atrás voltar ao primeiro amor obreiras e obreiros que divorciaram se casaram de novo você está em pecado de edutério isso é Romano 7 versículo 2 e 3 você vai ver lá então eu quero dizer para os meus irmãos para as minhas irmãs você não vai ser arrebatado por Cristo Jesus não vai te levar se você não deixar o teu pecado a mentira meus irmãos a vanglória os irmãos gravando CD para ser famoso grava CD para evangelizar as almas quantas igrejas fajuta igreja dos irmãos que depois do culto vão jogar bola Jesus mandou eu pregar a doutrina a mesa de ontem ela vai ser de hoje e será de amanhã Deus é imutável Deus não mudou e Deus sabe muito bem que você se corrompeu que você dragou a santa doutrina se eu faço um apelo aí agora para você voltar atrás para você voltar ao primeiro amor para você voltar a pregar a santa doutrina e deixar de fazer rituais na igreja então meus irmãos fica aí esse maravilhoso testemunho eu mesmo pastor Eduardo Santos é que contei e vivi esse testemunho eu vi Jesus Cristo e ele me ordenou então eu não temo mais ninguém só temo a ele por isso então agora fique com a paz do Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe